Dificuldade com essa pandemia, a hora que a gente fala assim, agora vai, e aí vem uma notícia dessa, infelizmente. Meio dia e 47, agora eu tenho um recadinho pra você das lojas M&M, é super fecha mês, é fecha mês e o gerente quer falar. Não deixe para a última hora, o super fecha mês das lojas M&M está com ofertas arrasadoras. Com grande estoque, ofertas exclusivas e a menor parcela do Brasil, confira. Lavadora Brastemp, 12kg com cesto de inox, a partir de 162,40 mensais, sem entrada. Conjunto Box Casal, molas em sacadas, por 109,90 mensais, sem entrada. Guarda-roupa 4 portas, com espelhos, por 119,90 mensais, sem entrada. Smartphone Motorola E7 Power com câmera dupla, por 749,90 em 3x sem juros nos cartões. Caixa de som com bluetooth, por 149,90 mensais, sem entrada. Se está precisando de dinheiro, temos a solução. É o Tá Na Mão Lojas M&M. É dinheiro fácil, rápido e sem burocracia. E compre também, sem sair de casa, pelo MM Zap. Chama no Zap, porque aqui, nas lojas M&M, é do seu jeito. Lojas M&M, onde você é fundamental e ponto final. Você viu o gerente aí, indo lá, não vai esquecer de falar um... Tamo junto, hein? Bruno tá me chamando. Bruno! E você quer falar comigo, Rê? Agora é a hora da nossa reportagem lá, que a gente fez durante o último final de semana agora, pra falar sobre o seu estado de saúde e uma pesquisa muito importante, viu? É, só pras pessoas entenderem, né? Até pra explicar pra pessoa antes da reportagem, a reportagem do Bruno é bem explicadinha, é... Um estudo está sendo feito por médicos conhecidos aqui de Maringá, inclusive um dos médicos, o doutor Maurício, o médico do SAMU, do helicóptero do SAMU, ele que fez o convite pra mim. Está sendo feito um estudo na Unicesumar, pra ver as consequências, as sequelas do Covid. Porque as pessoas que estão sendo chamadas são pessoas que tiveram Covid. Por exemplo, eu não sei se o Bruno citou ou não, no momento que eu estava fazendo o teste, eu não fui hospitalizado. Eu não estive num hospital, numa UTI. Fui medicado e passei os momentos do meu Covid em casa, juntamente com a minha família, que também estava com Covid. Mas teve uma senhora e pessoas que estavam ali, que ficaram um mês entubado. Pessoas que ficaram sequelas, que não conseguem nem andar. Pessoas que perderam um pouco da consciência. Então, são... O estudo é pra mostrar a situação, o que pode causar o Covid. E o que o Covid está fazendo com algumas pessoas. Sequelas diferentes. E no momento que eu fui convidado, primeiro que eu não ia falar não, de jeito nenhum, né? Aí, ó, para essa foto aí, só pra vocês entenderem. Essa foto é uma ressonância magnética que eu fiz. Vem comigo aqui. Só pra me mostrar. Coloca a foto aqui, Marcão, fazendo um favor no telão. Essa aqui é uma ressonância magnética que eu fiz a pedido do cardiologista que cuida de mim, o doutor Otávio Mangi. Ele pediu pra fazer a ressonância pra ver como é que tava. Eu tinha feito o eletro, tudo, e não tinha detectado ali alguma coisa pior. E aí, o resultado da ressonância é isso. Esse azul aqui, ó, que você tá vendo aqui, ó, é o meu coração. Você vai falar assim, mas salsicha, o que é esse negócio azul que tá no meio? Isso aqui é uma inflamação que tem dentro do meu coração desse tamanho. Eu fiz o exame há mais ou menos dois meses e meio depois que eu tive o Covid. E saiu o resultado agora. Entendeu? Aqui, aparentemente, esses pontos azuis aqui é do meu pulmão. Isso aqui é essa parte aqui, ó. Entendeu? Aí você vai falar assim, coloca a tela cheia pro povo ver. Mas tudo isso é inflamação? Sim, o resultado deu que isso é inflamação. Esses pontinhos azuis aí, que vocês estão vendo? É tudo inflamação. E como é que faz? É o tratamento. Eu vou tomar remédio por um ano, pelo que o doutor Otávio falou. É cuidado. Por exemplo, ele tinha me liberado pra mim fazer caminhadas. E depois, esse resultado, ele falou, salsicha, põe o pé no freio, vai devagar, que nós não podemos forçar o seu coração. Não podemos machucar. O seu coração já tá machucado. Não pode machucar mais. Então, aí, eu tive que colocar o pé no freio, parei, e agora depois a gente vai repetir o exame pra ver. Então, você pode... Eu não sinto nada. Vem comigo aqui. Eu não sinto nada. Não sinto cansaço. Não sinto isso. Mas a situação é essa. Então, você pode estar falando, não, eu tô bem. Tô fazendo exercício. Tô correndo no parque. Mas pode ser, eu não tive. Eu não fui tubado. Não fui pra uma UTI. Mas como que tá o teu coração? Como que tá o teu pulmão? Esse é o meu. E aí, você vai falar assim, e aí, como é que tá o meu? Então, pode ser que você tá forçando e você tá machucando ainda mais o seu coração que tá machucado, o seu pulmão que tá machucado, entendeu? Então, depois desse exame, quando eu fui convidado, eu falei assim, eu vou fazer parte desse estudo que eu acho importante pra minha cidade de Maringá e pra orientar o nosso povo também. Foi o Bruno que me acompanhou lá na Unicezumar. Vamos ver a reportagem? Você que teve Covid, você que sabe de algum amigo que teve Covid, de algum parente que teve Covid, presta atenção que esse estudo inédito que tá sendo feito em Maringá realmente é muito importante. O doutor Maurício é um médico já conhecido pelo trabalho prestado no consultório particular, mas também no SAMU. Além do atendimento nos locais dos acidentes, o lado humano sempre chamou muita atenção. Mas o médico é hoje também um estudante. É neste ambiente que ele realiza o doutorado, um importante estudo chamado de projeto pós-Covid. Nosso objetivo aqui hoje é mostrar pra população a relação do consumo de oxigênio, da capacitação física que esse doente sai pós-Covid com a relação de perda muscular. Os pacientes têm muito essa queixa, muito cansaço, perda muscular. Nós vamos fazer essas relações baseado no tempo de internação, se foi entubado ou não, se utilizou tipos de ventilação mecânica não invasiva, tempo que ficou em oxigenoterapia, tempo de internação com o uso de oxigenoterapia. Então, todas essas variáveis nós vamos avaliar pra que a gente possa dar algumas respostas pra sociedade. Esse trabalho é um trabalho prático. Nós queremos transformar esses indicadores em formas de poder ajudar a comunidade. Há pouco mais de um mês, o trabalho, que é único no mundo, com 100 pacientes voluntários que estiveram internados por causa da Covid-19, começou a ser realizado. O Christensen, que teve diversos problemas por causa do vírus, é um deles. Ah, foi muito traumático. Muito, muito traumático. Em todos os sentidos, emocionalmente, fisicamente, a saúde muito debilitada. A preocupação com os meus pais, que são idosos e têm comorbidades. Mas, por incrível que pareça, com exceção do meu pai, a minha mãe, que além de diabética e hipertensa, com 70 anos, ela foi a que menos sofreu. É incrível. Então, não tem padrão. O meu pai, assim como eu, sofremos bastante. Ele teve 50% de acometimento e eu 40%. E um desses pacientes que vai participar está chegando nesse momento. Dá uma olhada em quem está vindo ali. Sim. Ô, meu rei, e aí? Tô aí, rei. Tudo bem? Chegou aí? O exame na mão, tudo beleza? E vamos participar aí da pesquisa. Como é que está essa expectativa? Não sei. Eu tenho que ver como é que está o coração, o pulmão. Vamos fazer o teste aí, ué. O estudo é importante, hein? Vamos. Vamos comigo? Vai lá, vamos lá. Vamos entrar. Bora. E lá foi o salsicha. O primeiro passo foi medir a pressão e coletar alguns dados. Em seguida, chegou o momento de ir para a esteira, o mais importante. Para isso, foi necessário preparar o apresentador. Quem acompanhou tudo de perto, além do doutor Maurício e dos estudantes de educação física e medicina, foi o doutor Braulio, o orientador do doutorado. O salsicha está fazendo um teste de esforço, basicamente para verificar a condição cardiorrespiratória dele, como ele teve Covid. Então, com esse teste, a gente consegue identificar se ele tem, por exemplo, algum acometimento que venha, por exemplo, prejudicar ele nas atividades da vida diária dele. E enquanto o salsicha ficava ali, na esteira, o doutor Maurício me chamou para um teste, em uma outra sala. Fica vendo. No meio da reportagem, o doutor Maurício falou que vai sobrar para mim também. O que eu vou fazer aqui? Você vai fazer um teste de bioimpedância, para a gente avaliar a gordura corporal, peso, uma série de indicadores importantes. É agora que a gente vai ver a realidade, então. Que a camisa esconde, que eu... Então, esse aparelho costuma não mentir, Bruno. Então, não vai ter jeito, né? Vamos lá, o que eu tenho que fazer? Pode subir. Só subir? Bom, fiz o teste, que inclusive passa muitas coisas que eu não imagino nem como isso seja feito aqui, doutor. Como é que é isso? Bom, a bioimpedância vai avaliar indicadores da qual você vai poder fazer uma avaliação da quantidade de gordura, massa muscular, o seu peso, a relação de água corporal total. Uma série de indicadores que o trabalho multiprofissional com a equipe de nutrição, nutrologia, terapia dos educadores físicos e dentro da estrutura que nós temos aqui na universidade, vai poder lhe dar a orientação correta do melhor perfil para que você busque em termos de condicionamento físico. Depois de mim, foi a vez do Salsicha, sair lá da esteira, entrar nessa salinha, ficar em pé em cima da máquina, falar o peso e altura, segurar nas hastes e pronto. Análise feita. O papel com o resultado dele está aí e o comparativo você vê daqui a pouco. Mas, voltando para o estudo, foram aproximadamente 30 minutos entre a chegada e a saída do Salsicha. Um tempo que parece curto, mas que mostrou uma verdade escondida dos nossos olhos. Repare nessas imagens. Aquele ponto azul, maior, são as inflamações no coração do apresentador, causadas pela Covid-19 em maio deste ano e que ainda estão presentes. O mesmo acontece na parte de cima, no pulmão. Quem explica o que isso significa é o Dr. Braulio. O Salsicha, ele teve um acometimento cardiopulmonar, então o coração dele tem um acometimento moderado, o pulmão também tem um acometimento moderado e o Salsicha, decorrente disso, ele precisa trabalhar agora com uma reabilitação adequada para melhorar os parâmetros que a gente viu aqui durante o teste. Esse acometimento, ele pode causar alguma coisa? Como é que funciona? Se ele não fizer a reabilitação adequada, ela pode piorar. Então ele precisa de tratamento especializado para poder melhorar a saúde e qualidade de vida dele. E essa é a importância da pesquisa e de buscar um médico antes de praticar qualquer exercício. Com o tempo, o estudo do Dr. Maurício vai mostrar como a Covid de fato afetou muitos pacientes. É uma trabalheira grande, mas o serviço daqui é muito sério. O professor Braulio, que é o nosso orientador do doutorado, ele é uma pessoa muito séria. E a estrutura que eles estão nos dando para trabalhar é muito boa. Então eu tenho certeza que bons números vão sair daqui e a gente vai poder ajudar a comunidade. E você que teve Covid, procure o médico. É importante. É ele que vai te ajudar. Como está me ajudando. Eu vou mudar. Mudar com certeza para melhor, para cuidar da minha saúde. Volta contigo no estudo. Estamos juntos aí. Vai, Salsicha. Coração está bom, hein? É, o coração está machucado. Realmente foi muito importante. Aí você vai falar assim, mas Salsicha, é pago esse estudo que está sendo feito? Não, Salsicha, não. É um estudo gratuito. Pode ser que eles precisem de pessoas ainda e você pode ser uma das pessoas. É só entrar em contato com o pessoal da Unicezumar, aqui de Maringá. E o Dr. Maurício me fez o convite. Eu não ia falar não para o Dr. Maurício. Nunca. De jeito nenhum. Eu fui participar dessa pesquisa, desse estudo que está sendo feito. E os números e as informações que surgiram ali são assustadores. E serve de alerta para vocês que tiveram Covid. Eu tive Covid, eu tenho diabetes, sim. Mas teve muitas pessoas que ficaram, por exemplo, numa UTI, ficaram com tráqueo, ficaram com o pulmão comprometido, com o coração comprometido. E as pessoas agora estão seguindo a vida. Você pode... O termo que o Dr. usou é o termo que eu guardei na minha cabeça. O meu coração está machucado, o pulmão está machucado e eu não posso machucar ele ainda mais. Vocês entenderam? Eu não posso judiar. Porque ele pode me causar um mal terrível. E pode causar um mal mesmo. Aquilo que você está pensando. Então, eu tenho que me cuidar. Depois que o Covid aconteceu na minha vida e na vida da minha família, eu acho que vocês perceberam que eu já estou mudando muitas coisas. Porque minha vida foi só trabalhar, trabalhar. Quando eu trabalhava numa outra equipe, eu trabalhava das 5 horas da manhã até 10 horas da noite, quase todos os dias. Aqui na RIC Record TV, eu apresento dois programas. Eu trabalho... Chego aqui 9h30, 10h da manhã. Fico até 3h, quase 2h30, 3h da tarde. E depois eu volto às 5h para fazer o outro programa. Então, eu acho que chegou um momento assim, que eu conversei com a minha família, de cuidar de mim, da minha família e da minha saúde também. Coloca o Bruno comigo aqui, que o Bruno me acompanhou. O Bruno foi como se fosse o meu irmãozão lá dentro na hora de fazer os exames. Claro que eu vi pessoas ali que estão bem piores do que eu. A situação de algumas pessoas é muito pior do que a gente.